E não teve vazamento do nosso amigo Blim Blim Boy aí, mas tivemos a confirmação por parte da própria Sony, o que causa aquela dúvida, né? Será que devemos confiar aqui nas informações da própria Sony? Ou será que devemos esperar aí o vazamento do Blim Blim Boy pra ter certeza que esses são os jogos? Eu não sei, mas estou aqui com aquele vídeo padrão que eu trago aqui no canal sempre duas vezes por mês, falando sobre o catálogo dos jogos da Playstation Plus do mês, né, vingente aí, do catálogo Essential e também do catálogo Extra barra Premium, beleza? Então é isso, segura esse aí do tanque garrafada e bora aí falar sobre os jogos e sobre as suas respectivas platinas. Bora! Pois bem, então, senhoras e senhores, eu sou o Rubidogs, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Tamo junto aí, se você quiser avaliar a gente, comentário bonito, a mais que junto, eu tento trazer esse vídeo aqui sempre o mais rápido possível, então se você apoia esse intuito aqui de sempre trazer a informação o mais rápido possível, sempre da melhor maneira possível, né, sempre apuradinho aqui, apoia a gente com um like e é isso aí, vamos lá falar sobre os jogos. Já estou aqui com o site do Blog Playstation, o Playstation Blog aqui, lembrando que estou utilizando aqui o Playstation Blog Gringo, por quê? Porque atualiza antes do Playstation Blog Brasileiro, vocês sabem, eu explico sempre, mas pode ser que alguém não saiba, então eu explico, tá? Matéria deixarei pinada aí na descrição, e os jogos em questão que estarão entrando aqui para o catálogo no dia 4 de setembro, então isso dá na próxima terça, né, dia 4 de setembro aí, são os seguintes. PGA Tour 2023, na verdade, 2K 23 aí, né, que é uma franquia da 2K, e como vocês sabem, eles colocam o 2K ali para simbolizar que é da 2K, e é isso aí, PGA Tour, novamente, um jogo de tênis, olha só, que divertido, que legal, que gostoso, que caprichado, não é mesmo? Jogo de tênis no Brasil sabemos que não é todo mundo que curte, né, se você tiver 10 amigos aí, provável que apenas meio amigo vai gostar de um jogo de tênis para vir na Plus, mas é de fato interessante, né, eu realmente tento não criar tanto hate em cima disso, porque eu entendo que a Plus, ela tenta agradar todo mundo, né, tenta agradar gregos e troianos, então é interessante colocar PGA Tour, porque a gente sabe que para o Brasil não faz nenhum sentido, mas, pô, por exemplo, aqui a América do Sul, tá ligado? Eu já ouvi aqui do próprio, tem membros aqui da comunidade, o Mano Regi aí, o Samui Regi, que ele mora lá no Chile, e ele fala que o tênis, o tênis não, pô, é, tênis também, né, o tênis e o golfe são até que bem fortes, sabe? Então, é uma parada que é muito regional do Brasil não fechar muito com golfe, né, mas também não sei, pode ser que algum brasileiro aí que sempre teve curiosidade de ver qual é que é golfe, aí tenha a oportunidade de jogar o PGA, o último PGA, né, o último PGA Tour, que é o último jogo lançado da franquia PGA, então é interessante, de fato, não vou mentir, mas é para poucos, né, não é todo mundo que vai abraçar esse tipo de jogo, no meu caso, é muito mais fácil eu, particularmente, jogar PGA Tour 2023 do que, por exemplo, jogar FIFA, tá ligado? Então, sabe, na minha visão, na minha experiência, como jogador que eu sou, eu acho que é muito mais fácil eu correr atrás de uma platina de um jogo de golfe, no caso aqui como é essa, que é facinha, vocês vão entender já já, do que correr atrás de uma platina de um jogo de FIFA, né, por exemplo. Então, não sei, né, comenta aí embaixo o que vocês acharam do PGA Tour, eu, particularmente, não coloco tanto hate, mas entendo quem não está curtindo, não. Seguindo aqui com o título exclusivo do PS4, né, um título que era muito chamariz, né, para a galera que jogava ele, porque ele é realmente bem disruptivo, né, que é o jogo Dreams. Dreams, então, caso você não conheça, que eu acho difícil, né, porque a Sony realmente fez um marketing grande em cima desse título, ele é um jogo focado em fazer jogos, né, é um jogo onde muita gente conheceu outros títulos ali que são completamente absurdos ter no console da Sony, né, como, por exemplo, o maluco que fez o jogo do Mario, tá ligado? O mano que fez o Mario 64, o maluco que fez o Sonic do Mega Drive, tá ligado? Então, tinha muito disso, e Dreams é um jogo focado em você fazer jogos, né, bem naquela pegada do que a gente tinha em construção de fase de jogos como Little Big Planet, inclusive, tá até falando aqui na descrição do jogo que Little Big Planet aqui é um dos que volta os holofotes, né, quando se trata desse lance de construção de fase. Mas, então, é isso, isso aqui é um jogo que é pra você fazer jogos, é muito interessante, né, principalmente se você tem uma pessoa aí mais jovem na sua casa, né, popularmente conhecida também como criança, né, e a criançada costuma gostar bastante desse tipo de coisa, porque desenvolve bastante criatividade, né, desenvolve bastante esse pensamento criativo, né, esse lance de Minecraft de você construir tudo, né, então, eu realmente acho legal, e é um jogo que eu tinha muito interesse em jogar, não vou mentir não, cara, eu tinha realmente bastante interesse em jogar, e me espanta, só agora ele tá sendo ofertado pro catálogo da Plus, né, porque a gente teve já notícia de que Dreams vai parar de receber suporte, né, o jogo ainda vai continuar funcionando, obviamente, só que ele vai parar de receber suporte, significa que se acontecer um BO muito grande daqui pra frente, né, não vai ter ninguém pra resolver, mas, é isso, né, só agora que a gente vai receber ele na Plus, o que eu acho realmente bem ruim, mas pelo menos, né, antes tarde do que mais tarde, né, fazer o que? E temos aqui ele, Death's Door, uou, incrível, muito bom, Devolver aí sempre acertando nos seus títulos, a Devolver é aquela, aquela típica publisher que já acerta mais do que erra nos seus jogos, né, porque ela tem o privilégio de poder escolher os trabalhos que ela abraça, né, e Death's Door é exatamente isso, tá ligado? Death's Door é um jogo muito legal, foi muito elogiado na época do seu lançamento, e eu tinha muita curiosidade de jogar ele, ele é um jogo aí, como vocês estão vendo na gameplay de fundo, que ele é bem frenético, bem rápido, e um teco quanto desafiador, eu tô muito curioso pra trazer conteúdo dele aqui, eu tô muito ansioso pra trazer conteúdo dele aqui, e tô muito curioso pra correr atrás da platina dele aqui com os senhores, tá? Então é isso, Death's Door é um jogo bem legal, bem bacana mesmo, pra mim o que mais chama atenção dessa Plus, sem sombra de dúvidas, é Death's Door, e vai ser uma platina que com certeza eu vou querer correr atrás, beleza? Então, pessoal, não se esquecendo, tá? Vocês aí que estão me ouvindo, vocês têm até o dia 31 de julho para resgatar os jogos da Plus atual, então, por favor, não perca a Plus atual, porque ela está sensacioneca, então não perca aqui a oportunidade de resgatar o COD, Black Ops Cold War, resgate ele o mais rápido possível, excelente jogo, Alan Wake Remaster, não esqueça disso, Alan Wake Remaster é excelente, tem que resgatar obrigatoriamente, e Endline também, que é um jogo indie aí muito gostosinho, e muito de um triste também, viu? Você se prepara aí pra jogar e chorar, né? Nessa ordem especificamente mesmo, você joga e chora, e depois você fala, ah, não, aqui entrou um cisco no meu olho aqui, e é isso, Endline é um puta de um jogo, e já teve conteúdo aí de platina aqui no canal. Opiniões sobre a Plus aqui, eu, falar bem a verdade, eu achei tão ruim não, tá ligado? O Death's Door aqui é um título que eu tinha muita curiosidade de jogar, não vou mentir não, Death's Door é um jogo que eu realmente tinha muita vontade de pegar ele, e ele vindo aqui com a versão de PS4 e PS5, eu acho interessante, claro que o PGA Tour aqui, ele chama muita atenção negativa pra gente, né? Porque, de fato, é jogo de tênis pra público brasileiro, né, cara? Não é uma parada que chama tanta atenção, então eu, particularmente, não me apeteço tanto, mas, sei lá, né? Pode ser que algum ou outro aí curta, e o Dreams aí, eu realmente achei interessante, o Dreams era um jogo que eu tinha muita curiosidade de jogar, então, pra mim, pro meu estilo de jogador aqui, cara, dois dos três jogos, pra mim, já tá meio que valendo, né? Lembrando que a Extra ali tem muita mais coisa, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muito jogo ali na Extra ali, que também me agrada, então, meio que eu tô bem servido no momento que eu ainda sou assinante ali do serviço Deluxe, então, eu tenho coisa da Deluxe, coisa da Extra, e coisa da Essential, obviamente, então, no meu caso, dois de três jogos, pra mim, valeu a pena, e aí eu não sei a opinião dos senhores, comenta aí embaixo, beleza? É isso? É nóis? Bora aí falar sobre as platinas do jogo? Eu tô meio que na correria, porque ainda tem live pra fazer mais hoje, hein? Então, bora lá então. Lembrando, pessoal, eu estarei utilizando aqui para obtenção das informações do site PSN Profiles, vocês sabem, o site que eu uso, o site que eu gosto, a taquada toda, é nóis, bora que bora, começando aqui com o PGA Tour 2023, né? Jogo que tem sim uma platina, falando óbvio, platina de raridade 0.3, por que é esse tom raro, Rubidog? Não faço a mínima ideia, já que a questão aqui é muito pautada pela facilidade, segundo o próprio guia aqui do PSN Profiles, só que também tem um outro ponto aqui que é um teco quanto esquisitinho, tá ligado? Que é isso aqui, pega a visão, pega a visão. Temos aqui um guia que seta a sua dificuldade como 3 barra 10, ok, fácil, né? Uma zerada apenas, ok, tranquilo, 20 horas para ser feita essa platina, ok, tudo certo, tudo bonito, tudo caminhante, mas olha a quantidade de troféu que pede obrigatoriamente para você ter o online, tá ligado? Então, é complicado o jogo quando ele tem muito troféu online assim, porque a gente fica dependendo de um certo, não apenas a nossa capacidade com o jogo, né? E também a gente tem troféus aqui, que eu fiz questão de saber aqui se teria alguma coisa nesse sentido, de você ganhar torneios, né? A gente tem coisas aqui de você ganhar partida, de ganhar torneio, tem inclusive aqui um troféu para você ganhar todos os torneios, está aqui para baixo, mas ele meio que pede para você estar conectado, mas não pede para você ganhar exatamente online esses torneios, né? Eu não entendi muito bem aqui se vai ter no gravatar, né? Dos outros jogadores, mas ele fala aqui que eu posso até colocar a dificuldade do jogo no mais fácil, tá ligado? E aí eu posso jogar tranquilamente nessa dificuldade e ganhar todos os campeonatos, e isso eu preciso obrigatoriamente estar conectado no online, tá bom? Lembro que o PGA Tour aqui, 2023, ele está numa pegada bem mais RPGzona, tá ligado? Tipo, tem umas paradas de você controlar as características do taco de golfe, aí tipo, não, vou colocar um, não sei, uma side aqui, vezes oito, no taco de golfe, aí ele manda a bola mais para frente, tá ligado? Não, vou colocar um silenciador aqui no taco de golfe, aí ele manda a bola quietinha em silêncio no buraco, tá ligado? Tem uns lances desse, tem uns bagulhos de customização muito louco, e é isso, tá? Não sei realmente a quem vai interessar essas informações, mas não parece ser uma platina tão complicada, principalmente tão complicada quanto aquele outro PGA Tour, né? Vocês lembram do PGA Tour ali que foi dado na Plus também há um tempo atrás? Ele tinha sido o último, né? O PGA Tour 2021, já que 2022 não teve, por quê? Não faço a mínima ideia, mas é isso, não teve PGA Tour 2022, mas o 2021 aparenta ser bem mais complicado, aparenta não, ele categoricamente é mais complicado que o PGA Tour 2023, né? Tem muita coisinha aqui que é mais complicadinha, cara, então, não sei, não, essa paradinha aí é meio trampo, mas é isso, o PGA Tour 2023, se vocês quiserem, eu trago o conteúdo dele aqui no canal, mas não sei exatamente com quem eu tô falando isso, né? Pode ser que não seja todo mundo que vai querer abraçar o jogo, mas se você quiser, comenta aí embaixo, pensarei a respeito com carinho, tá bom? Jogo Dreams aqui, legal, Jogo Dreams aqui, falando óbvio, ele tem sim uma platina que é de 0.1, aqui eu tenho um aviso muito importante pra falar aqui, que é uma parada que eu escuto muita, muito mesmo falando aqui de platina no YouTube há um tempo já, eu escuto muita gente falar que Dreams é uma platina muito confusa, e vendo o guia dele aqui, lendo o guia dele também, eu pude entender o porquê que isso é tão confuso, cara, porque eu que tenho, desculpa, né, se for parecer arrogante, mas eu que entendo pelo menos um pouquinho mais sobre platina, eu já não entendi muita coisa desse guia aqui, tá ligado? Primeiro de tudo aqui, ele tem muita coisa específica que você tem que fazer, eu não entendi muito bem se eu consigo fazer isso tudo com coisas que eu vou criando, com mundos que eu vou criando, e com mundos que já estão criados, eu vou ter que esperar algum mundo criado especificamente pra fazer algum troféu, ou se algum amigo pode fazer uma sala que permita pegar os troféus, tá ligado? Não é exatamente muito claro aqui o que eu tenho que fazer e a minha dificuldade, porém aqui a gente tem o roadmap, o know-how aqui das informações básicas, com basicamente um jogo que mais pede grade, né? E tem até coletável aqui, sim, você não ouviu errado, tem até coletável aqui nesse jogo, tem muita coisinha online, muita coisinha obrigatória aqui pra você estar conectado, e um gradezinho aqui que seta o seu tempo de completude com 50 horas, né? Fora isso, 3 barra 10 aqui de dificuldade, e uma zerada apenas, mas 50 horas. Então, é um tempo bom, sabe? É um tempo considerável, realmente, além disso tudo, a gente ainda vai ter que formar um pouquinho de XP aqui, sabe? Então, é uma parada que, às vezes, eu não sei a quem possa interessar um guiazinho de platina num jogo que, em resumo, ele parece infantil, mas ele tem um grade tão longo, tá ligado? O Dreams, eu tava até conversando aí, mandei perguntando aí pro pessoal do grupo de membros aí no Let's Upsom, se valeria a pena fazer um guia de platina do jogo Dreams, mas eu realmente não sei a quem interessa, eu sei que não tem muito conteúdo de platina dele, né? E, querendo ou não, seria interessante, mas, ao mesmo tempo, eu não sei, tá ligado? Vocês aprovariam de verdade aí um guia de platina de Dreams? Porque se for pra optar entre ele e o PGA Tour, cara, eu abraçaria o Dreams antes, tá ligado? Seria o jogo que eu mais tenho curiosidade, mais tenho vontade, mas aí é com vocês aí, vou deixar pra vocês decidirem. E aí, como a gente tem muito projeto, talvez a gente faça ou um ou outro, tá ligado? Ou a gente bate PGA Tour aqui, ou a gente bate Dreams, né? Mas, vou deixar pros senhores e as senhoras decidirem. E bora lá falar de Death's Door, que esse aqui eu quero trazer, hein? Isso aqui é obrigatório, isso aqui é com cerveja Absolite. Temos sim uma platina, falando óbvio aqui, raridade 8.7, não é uma raridade tão alta, sem sombra de dúvidas, que é o jogo mais fácil dessa Plus pra ser feita a sua completude com relação à raridade. E não tem uma platina muito complicada não, tá? A platina dele aqui, no guia do PSN Profiles, seta ela com o menor tempo aqui, sem sombra de dúvidas, de todos os outros, né? E afinal de contas, por quê? Porque realmente o jogo é bem simples, né? Aqui então, ele tá falando que tem duas zeradas, né? Pra fazer essa platina seguindo esse guia, porque justamente temos um troféu aqui que é pra você finalizar o jogo só com a Umbrella, né? Que não é apenas a música maravilhosa da Rihanna, é também um guarda-chuva em francês, né? Umbrella é guarda-chuva aí em alemão, caso você não saiba, e é basicamente isso, você tem que finalizar o jogo inteiro com apenas uma arma, né? E aí isso impossibilita você fazer ali algumas outras coisinhas mais fáceis, né? Então, é recomendado no guia aqui pra fazer em duas platinas, duas zeradas, perdão. Aí você faz a platina. Lembrando que ainda temos coisinhas perdíveis aqui, troféu de fazer a ação específica no chefe tal, o chefe da vovó aqui, tá ligado? Ah, pega coisinha da floresta lá, do jeito tal, do jeito maneira, tá ligado? Então é isso, temos quatro troféus perdíveis aqui, quatro, três. Três troféus perdíveis aqui, então não é muito complicado não, e a dificuldade aqui do guarda-chuva, né? Que é a dificuldade pra você só fazer o jogo com a arma de guarda-chuva. Então é isso, não é um jogo muito complicado, não parece que ele não é muito longo também, falam que ele é bem rapidinho, e é um jogo bem divertido aí, em questão de gameplay, pelo menos o que eu achei aqui, vendo o vídeo, né? Vendo os vídeos. Pessoal, não que vocês estão vendo aí agora, de fundo, são os membros do canal, que eu agradeço imensamente pela existência. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de comentar aí embaixo qual desses jogos você vai fazer aí a platina, qual desses jogos você vai ignorar 100% aí a platina, e qual desses jogos você gostaria que tivesse conteúdo aqui no canal, beleza? Se lembrando que Death's Door, com certeza, vou trazer conteúdo, então fica a cargo dos senhores aí, falar sobre os jogos que vocês gostariam que tivesse conteúdo, fora o Death's Door, né? O Dreams, ou o PGA Tour 2003, porque entre os dois aqui, eu confesso que eu tenho mais carinho pelo Dreams, e os dois aqui, eu não acho que eu abraçaria, papo reto mesmo, os dois provavelmente não abraçaria, beleza? Nós estamos juntos, eu sou o Budox, que não é gostoso do conteúdo, já sabe, nós estamos, valeu, falou e... Futs!